Música O almoço executivo do restaurante Santa Mistura tem sido alvo de excelentes comentários pela variedade e sabor que oferece. E você pode almoçar sempre porque o cardápio muda diariamente e pode escolher ainda várias opções e também a sobremesa. Música Happy Hour, jantar delicioso com uma vasta carta de vinhos, os mini weddings, encontros, eventos corporativos e sociais já são constantes no restaurante Santa Mistura. Você pode fechar uma sala para fazer um evento com exclusividade e o que é melhor, você pode escolher o seu cardápio. Música 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 Faça um orçamento sem compromisso. Rua Otobem 722, Joinville. Música Música